As denúncias recentes de assédio moral e sexual envolvendo o alto escalão da Caixa Econômica Federal acenderam um alerta para essa prática nociva no ambiente de trabalho e também geraram dúvidas. Como reconhecer esse tipo de abuso e como agir quando se sentir ameaçado? Essa enfermeira que não quer mostrar o rosto vem sofrendo assédio moral há mais de um ano. Eu tive sim alguns problemas psicológicos, já tive alguns afastamentos por conta disso, passei por psiquiatra, uso de medicação, ansiolítica, às vezes eu choro no trabalho. Isso já se tornou uma rotina, né? Esse sofrimento. Não é só o cansaço físico, mas é o cansaço emocional. Essa professora sofreu assédio moral na escola em que trabalhava. Foram várias situações de ameaça e humilhação. A gotinha d'água foi esse dia 28 de junho, onde a coordenadora questionou a minha ida ao médico para estar tirando o aparelho do mapa e de forma muito ríspida e grosseira entrou na minha sala gritando. Naquele dia ali, acabou para mim todo o meu encanto de ser professora. Eu não errei naquele dia. Eu tinha o direito de ir ao médico, mas fizeram com que eu me sentisse culpada por isso. E aí, após esse dia, eu internalizei uma culpa, mesmo não tendo essa culpa. E aí, naquele mesmo momento, eu entrei em surto de choro. Eu não conseguia parar. E foram dias de choro, vômitos. O impacto na saúde foi enorme. Ela precisou ser afastada para tratamento psiquiátrico. Porque até hoje, eu não consigo me ver novamente dentro de uma sala de aula. Por mais que as pessoas falem para mim que eu sou uma excelente professora, que eu era uma excelente profissional. Assédio moral é quando alguém faz o colega de trabalho passar por situações humilhantes, constrangedoras, de forma repetitiva e prolongada. É uma forma de violência que tem como objetivo desestabilizar emocionalmente o profissional. Normalmente acontece pelo chefe em relação ao empregado, mas também pode acontecer entre empregados de mesmo nível, hierárquico. Mas também, é mais raro, mas acontece de subordinados para com o chefe. E basicamente, trata-se de uma atitude, de uma conduta reiterada no tempo. Então, ela é repetitiva. E ela também visa objetivamente, intencionalmente, desestabilizar emocionalmente a pessoa que está sofrendo o assédio. O Tribunal Superior de Justiça listou os exemplos mais comuns. Gritar, passar tarefas humilhantes, fazer fofoca, retirar a autonomia do colaborador sem justificativa, sobrecarregar a vítima, ignorar a presença do assediado dirigindo-se apenas aos demais colaboradores, ignorar os problemas de saúde do colaborador ou fazê-lo se sentir culpado por eles, criticar a vida particular da vítima, colocar apelidos, delegar tarefas impossíveis de serem cumpridas, vigilância excessiva e limitar o número de vezes que o colaborador vai ao banheiro, por exemplo. Quem identificar que está passando por assédio moral deve denunciar o assediador. Num primeiro momento, procurar ajuda dentro da empresa é o mais correto. A pessoa tentou reportar o fato para o RH a um superior, sem sucesso. Buscou os colegas também, sem sucesso. Procurou o sindicato da categoria ou uma ouvidoria interna da empresa, sem sucesso de novo. Procurou o Ministério Público, eventualmente, embora o Ministério Público trate de questões coletivas apenas. Mas tentou ali no Ministério Público, sem sucesso, aí a única alternativa restante é a Justiça do Trabalho. Sugiro, recomendo que procure um advogado, porque são questões técnicas e mais complexas, sobretudo no caso da prova. Então, tendo em mãos uma prova bem feita, tentando conservar, preservar e-mails ou gravações do fato do assédio, vá para a Justiça do Trabalho e lá vai ser pleiteada, então, a indemnização pelo assédio moral sofrido. E, como eu disse, sempre com o advogado é a recomendação. Muitas vezes, o assédio moral é uma punição a algo que o colaborador se recusou a fazer. Em vários casos, ele vem depois do assédio sexual. Em todas as situações, assediador e empresa podem ser processados. O advogado explica, porém, que geralmente as indenizações têm um valor baixo no Brasil. Mas fazer a denúncia ajuda a evitar que a cultura do assédio se propague ainda mais. Raramente a pessoa que está empregada vai entrar na Justiça, porque aí ela vai ser demitida. Ainda que essa demissão possa ser também considerada uma demissão discriminatória, porque ela entrou na Justiça, mas é raro a pessoa correr esse risco de perder o emprego. Assim que houve a demissão, a pessoa tem dois anos para ajuizar essa ação, procura um advogado trabalhista ou mesmo um sindicato da categoria para fazer valer o direito, que é isso. Às vezes, Marcela, não é tanto dinheiro que importa, mas sim se ver, fazer a Justiça com uma sentença condenatória, reconhecendo aquele direito de ter sido assediado, ter sofrido o assédio. É muito importante que a pessoa assediada junte provas. Vale guardar mensagens, gravar conversas, ter fotos. Mas atenção, o material não pode ser divulgado e deve ser usado apenas no processo na Justiça. Não precisa da pessoa que está sendo gravada ter o conhecimento da gravação em si. A pessoa pode gravar essa reunião, essa conversa, esse fato ali que possivelmente está causando um assédio e manter consigo essa gravação para futuramente utilizá-la em algum processo.